E aí turma boa, tudo bem meus amores? Não tem outra maneira de eu começar esse vídeo a não ser agradecendo. A nossa turma já é mais de 10 mil pessoas. Eu quero muito agradecer a todos vocês que compartilharam, curtiram, fizeram e postaram pra me mostrar o trabalho de vocês. Eu fiquei de olho em tudo, gravei muitas coisas, mas infelizmente eu não tava conseguindo editar pra postar. Mas não se preocupem, tem muito assunto novo, eu não vou mais ficar longe de vocês, tá? E se você chegou aqui por um acaso, aproveita pra se inscrever no canal, que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? Deixa o like, comenta o que você achou do vídeo, o que você quer ver nos próximos, compartilha com as amigas. Ah, e antes que eu esqueça, se você fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. A primeira pedraria que eu vou aplicar é essa, ela é chamada filete. Como eu vou aplicar ela aqui em cima, bem renta e alcoóis, eu não vou fazer marcação agora. Coloquei a linha na agulha e dei o nó apenas em uma das pontas. Vou ver aqui onde eu quero colocar a primeira pedraria. Eu coloco a minha agulha. Vou dar um pequeno pontinho, como eu sempre faço. E vou girar a minha linha em volta da minha agulha de três a quatro vezes e vou puxar. Eu vou entrar aqui com a minha agulha e vou jogar em direção ao início da primeira pedraria. Esse nozinho, se você quiser, você já pode cortar. Se não, pode colocar a pedraria por cima dele. Eu vou passar a minha agulha de baixo para cima, por dentro do furo da pedraria. Veja que eu venho do lado avesso para o lado direito da pedraria. Como eu quero ela bem retinha, eu coloco ela na posição e seguro com o meu dedo. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, rente a ela. E vou passar novamente por dentro do furo. Passei. Ela já prende no lugar. Agora, eu vou entrar aqui rente e vou jogar a minha agulha aqui pro outro lado, vindo em direção ao outro furo da pedraria. Tá aqui a agulha. Você não precisa se preocupar desse espaço ser exato. Coloca o mais perto possível do furo e puxa. Quando eu puxo, a parte de cima fica bem presinha. Agora, eu venho aqui pra baixo. Passo a minha agulha de baixo pra cima no outro furo da pedra. Posiciono bem ela no lugar. Eu entro com a minha agulha bem rente a pedraria e subo novamente por dentro do furo. Isso vai fazer com que a pedraria fique bem firme. Puxo. Eu vou entrar aqui rente a pedraria e vou jogar a minha agulha aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima. Eu vou fazer a mesma coisa. Passar a minha agulha do lado avesso da pedraria para o lado direito. Puxo. A partir daqui, você pode ir intercalando. Dá um ponto simples embaixo, dá dois em cima. Aí, na próxima, como você deu dois em cima, você dá um ponto simples em cima e dois embaixo. Porque aí, vai alternando e ela vai ficando bem presa. Mas, sempre a primeira pedraria e a última, eu gosto de dar a trava dos dois lados. Porque fica bem firme. Então, aqui, como eu vou dar só um pontinho simples, eu vou entrar com a minha agulha. Bem rente a pedraria e já vou jogar direto em direção ao próximo furo. Então, eu já jogo direto aqui pra cima. Puxo. Veja que aqui tem dois pontinhos, aqui só tem um. Então, agora, eu vou passar a minha agulha de baixo pra cima aqui no próximo furo. Aqui embaixo, eu já dei um ponto simples e aqui em cima eu vou dar uma trava pra ficar bem firme. Eu vou entrar aqui rente a pedraria e eu vou subir por dentro do furo novamente. Isso me obriga a dar dois pontinhos na pedraria e deixar bem firme. Agora, eu vou jogar a minha agulha pra esse outro lado. Então, eu entro rente a pedraria e venho jogando a agulha aqui para o outro lado, tá? Lembra que eu falei aqui em cima eu dei dois pontinhos e dei o embaixo? Aqui eu vou fazer o contrário, tá? Na de cima eu vou dar um pontinho e na de baixo eu vou dar dois. Então, eu vou pegar a próxima pedraria de baixo para cima. Eu vou entrar com a minha agulha aqui rente a pedraria e vou jogar em direção aqui ao próximo furo. Puxo. Agora, eu passo a agulha de baixo pra cima no próximo furo. E aqui eu vou dar uma trava. Esse lado tá simples, aqui eu vou dar uma trava. Então, eu vou colocar a minha agulha bem rente a pedraria e vou subir novamente por dentro do furo. Puxo. Vai ficar assim. Eu vou colocar a minha agulha rente a pedraria e vou jogar pra lateral onde eu vou colocar a próxima. Vai ficar assim e eu vou repetir esse processo até preencher todo o espaço. A segunda pedraria que eu vou usar é essa e ela é chamada navete. Eu vou começar fazendo uma linha reta abaixo dessa primeira pedraria que eu apliquei. Pra isso eu vou utilizar uma caneta em gel na cor prata. Então, faço essa marcação. Depois, eu coloco a régua em pé e faço a marcação de um centímetro e meio e três centímetros. Eu vou repetir essa mesma marcação aqui do outro lado. Um centímetro e meio e três centímetros. Depois, eu venho com a régua e ligo os pontos aqui da linha do meio. Então, eu passo uma linha reta. E passo uma linha reta aqui embaixo. Essas marcações facilitarão o nosso bordado, já que as pedrarias vão ficar na diagonal. Então, a pedraria de cima vai ficar entre a linha 1 e a 2. E a de baixo fica entre a linha 2 e a 3. Veja como facilita o bordado. Já dei um arremato inicial da mesma forma que eu fiz na pedraria de cima. Essa pedraria, eu também vou passar a agulha de baixo para cima no furo dela. Eu coloco a pedraria na posição que eu desejo e eu seguro com o dedo pra ela não sair do lugar. Veja que a minha linha está saindo por dentro do furo da pedraria. Eu vou entrar com a minha agulha rente. Vou dar uma dobradinha no tecido que facilita a passagem da agulha novamente por dentro do furo. Já prendi um lado. Agora, eu vou entrar com a minha agulha rente a pedraria do outro lado, que ainda não tem o pontinho. Então, no caso desse lado, tá? E vou jogar a agulha aqui pra baixo em direção a esse próximo furo da pedraria. Puxo. Pra o navete ficar bem preso, é essencial dar um pontinho de um lado e um pontinho do outro, que ele fica bem firme. Aqui embaixo, eu passo a agulha por dentro do outro furo da pedraria. Entro com a minha agulha rente a pedraria, dou uma dobradinha no tecido e subo a agulha por dentro do furo novamente. Puxo. Já prendi um lado. Agora, eu vou entrar rente aqui do outro lado e vou jogar a minha agulha logo aqui em direção aonde eu vou colocar a próxima pedraria. Que como essa partezinha aqui do meio vai ficar mais juntinha, então, só precisa um pequeno espaço. Puxo. Veja como fica bem presa. Pego mais uma pedraria, também passo de baixo para cima, puxo. Coloco aqui na posição e seguro com o dedo, tá? A linha tá passando por dentro do furo. Puxo. Eu entro com a minha agulha rente a pedraria e saio por dentro do furo novamente. Puxo. Puxo. Venho para o outro lado, que ainda não tem um pontinho. Entro, rente. E vou jogar a minha agulha aqui pra frente, em direção a esse próximo furo. Então, puxo. Passo a minha agulha de baixo pra cima, por dentro do furo. Coloco a minha agulha na lateral da pedraria, dou um pontinho subindo por dentro do furo da pedraria novamente. Agora, eu vou entrar a rente e a pedraria e vou jogar mais aqui pra frente, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Puxo e tudo se encaixa no lugar. Eu venho com a próxima. Faço a mesma coisa, posiciono no lugar. Entro rente, passo por dentro do furo e puxo. Entro rente e jogo em direção ao próximo furo. Passo a agulha no furo, de baixo para cima. Aqui, faço a mesma coisa. Um pontinho no lado, passo por dentro do furo. Entro rente aqui do outro lado e jogo aqui pra frente, onde eu vou colocar a próxima pedraria. E dessa mesma forma, eu vou repetir todo o processo até completar o espaço. A próxima pedraria que eu vou utilizar é esse quadradinho. Pra fazer a marcação dele, eu vou colocar bem rente a linha dessa última pedraria que eu coloquei. Vou colocar dois, um em cima do outro. Vou fazer essa mesma marcação aqui no início também. Vou colocar dois em cima do outro. Porque eu quero saber essa distância. E aqui também. Como eu já tenho a distância que eu quero, eu venho com a régua. Posiciono onde eu quero. E venho com a caneta fazendo a marcação. Essa linha vai me servir de guia. Já dei um arremato inicial. Vou colocar a pedraria na minha agulha. E puxo pro local que eu quero. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar no lugar que quero e vou segurar com o dedo. Vou entrar a minha agulha rente a pedraria. E vou subir novamente por dentro do furo. Entro novamente, rente a pedraria. E dou um pequeno pontinho à frente. Que tenha mais ou menos o espaço entre um furo e outro. Eu jogo em direção a esse próximo furo. Puxo. Já vou passar logo aqui por dentro do outro furo. Aqui eu vou aproveitar pra dar uma travinha aqui do outro lado. Como já falei, eu gosto de deixar a primeira e a outra uma pedraria bem firme. Então, eu dou o ponto e subo novamente por dentro do furo. Agora, eu vou entrar com a minha agulha rente a pedraria. E eu vou deixar um espaço que tenha mais ou menos o tamanho de outra pedraria. Pra se encaixar aqui dentro. E vou puxar. Não precisa se preocupar se esse espaço é exato. A partir daqui, eu vou pegar a minha pedraria de cima para baixo. Ou agora, eu vou pegar... Entrar com a minha agulha do lado direito para o lado avesso da pedraria. Aí, eu vou dar um pequeno pontinho que tenha mais ou menos o espaço entre o furo e a borda. Então, veja, ó. Um pequeno pontinho, ó. Onde a minha linha inicial está. Então, um pequeno pontinho. Aí, agora eu vou dar um ponto maior. Que tenha mais ou menos o espaço, assim, entre um furo e outro. E puxo. A pedraria vem pro lugar. Passo a minha agulha por dentro do outro furo. Aí, agora sim, eu vou dar uma trava. Então, passo novamente por dentro do furo. Então, vai ficar um lado simples e uma trava, tá? Entro rente. Com a minha agulha rente. E jogo a frente, dando um espaço que tenha mais ou menos o tamanho de uma outra pedraria. Puxo. Não precisa se preocupar se esse espaço é exato, tá? Puxo. Vou colocar a próxima. Lado direito pro lado avesso, tá? Um pequeno pontinho e um espacinho à frente. Puxo. Arrumo a pedraria. Passo a agulha no próximo furo. E dou uma trava. Entre o rente, com o espaço à frente. E vou repetir esse processo até o final. Eu vim preenchendo tudo e ficou assim. Agora, eu joguei a minha agulha bem aqui pro cantinho do short. Porque eu vou vir fazendo uma segunda fila desse quadradinho. Só que agora, eu vou posicioná-lo no meio desse espaço que eu deixei. Só que aqui embaixo. Então, como essa tá aqui, eu vou posicionar uma bem aqui. Começo colocando na agulha, como eu vinha fazendo. Dou um pequeno pontinho à frente. Mais um espacinho. Puxo. Se posiciona no lugar. Passo a agulha por dentro do outro furo. E aqui, dou um pequeno pontinho, subindo o furo novamente. Uma travinha, como eu vinha fazendo. Coloco bem rente. E vou jogar aqui pra frente, onde eu vou colocar mais uma. Repito tudo que eu já vinha fazendo. Coloco a pedraria, dou um pequeno pontinho à frente. Passo a agulha pelo próximo furo. E dou uma trava. Entro rente, jogo a minha agulha à frente, ó. No espacinho que está vazio. E repito novamente. Passo por dentro do furo. Dou uma trava. E vou repetir esse processo até o final. E vai ficar assim. Os pontos são os mesmos. Eu fiz apenas repetições. No caso, tem duas filas de cada pedraria. E não esquecer, e aqui entre as pernas, deixar uns dois a três dedos afastados aqui do gancho. Pra quando andar, a pedraria não roçar na perna, tá? Então, um espacinho para um lado. Um espacinho para outro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.